Eu faço luta, eu malho, eu faço as coisas direitinho. E o que acontece? Eu nunca fui gordinha, né? Eu fiquei gordinha. Por quê? As pessoas não entendem. Antigamente, eu tinha uma barriguinha de lipostabil, gente. Eu tomava anabolizante. É, aplicava a Deca. É, Juju? Estigou. Eu não sei como é que eu não sou flácida. Eu já apliquei, estigou, já fiz um monte de merda, gente, no meu corpo. Eu tinha um corpinho que, vou te mostrar, eu era... Eu era promoter de evento, eu era um caô. Mas eu falo pra todo mundo, às vezes acontecem coisas na nossa vida que, de momento, a gente não entende. Se eu fico famosa com o corpo que eu tinha antigamente, amor, meu nome já estava na praça. Por quê? Porque o tempo todo, festinha na casa de jogador, festinha não sei aonde. E querendo ou não, quando você tem um corpo que gera holofote, ao olhar dos homens, você se perde, porque fulano quer te pegar, você vai perder a oportunidade? Não vai. Não que eu, gordinha, eu não pegue. Tanto é que eu, tem umas pessoas aí que eu fique. Mas seria pior a situação. Você tá entendendo? Hoje eu me sinto preparada pra voltar o corpo que eu tinha antes. Antigamente eu tinha, eu pensava 85, 90, e eu tinha o corpo esculpido, malhado direitinho. E as pessoas não entendem. E assim, tudo na vida é um processo. E assim, tudo na vida é um processo. E assim, tudo na vida é um processo.